Programa Torcedor Solidário. Apoio White Consultoria. Sempre a melhor solução para a sua empresa. Olá, boa noite. Estamos aí com mais um programa Torcedor Solidário na TV Bob Tonga, vivendo Joinville. Hoje, dia 18 de 6 de 2015, quinta-feira, 20 horas e 32 minutos. Estamos aí, vamos falar hoje um pouquinho de Jack, um pouco de Torcedor Solidário. E temos, inclusive, um cara aqui chamado Guilherme, Guilherme Weiner, que vai falar para a gente sobre um jornal que vai ser distribuído domingo, no jogo do Jack, inclusive, pela primeira vez, é a primeira edição, ele é da galera do Sou Jack. O nome desse jornal é 1976. Eu vou falar já com o Guilherme para depois ele conversar com a gente também, porque ele envelhe de Jack, então vai dar aquelas corneteadas básicas. Põe bem perto da... Daí, Guilherme, diz para a gente, o que é o 1976 e quem é esse pessoal do Sou Jack? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O 1976 é uma iniciativa do site Sou Jack, que para quem quiser acessar em casa é o soujack.com. A gente é torcedor, assim, comum, a gente não tem nada ligado com o clube. A gente pensou em fazer um canal que fosse direcionado justamente a torcida, do torcedor para o torcedor. Inclusive, o pessoal manezinho lá da capital já teve um também, que acho que era do meu Figueira, alguma coisa assim, não sei o nome. 1976, por quê? É o ano de fundação do Jack e a gente pegou uma data histórica para falar de uma nova era. Essa nova era formada aí pela chegada na Série A, que não está sendo tão boa, né? Mas vai melhorar, a gente tem certeza. A gente tem certeza também que vai ser um sucesso de público aí, a galera vai curtir bastante. Vai trazer coisas atemporais, coisas que a galera vai curtir bastante, assim, sobre o jogo, não sobre o jogo, assim. Vai ter coluna, vai ter curiosidade, entrevista com o Ed Go, que está lá na Zarabia agora, sei lá, na primeira edição. Então, a versão está bem legal. E me diz uma coisa, ele não é um jornal vendido, vai ser gratuito a entrega? Completamente gratuito. Isso é a princípio ou, de repente, tem outra ideia para o futuro? Não, não. A ideia é que ele seja gratuito até para toda a torcida ter acesso a ele, né? Ele vai ser entregue pela primeira vez, aliás, domingo, antes do jogo contra o Goiás. A gente vai estar entregando ele lá nas duas rampas de acesso ali. E aí vai ser totalmente gratuito. Quem quiser pegar lá, é só pegar até durarem os estoques. A primeira tirada são 3 mil exemplares, né? 3 mil. E alguém está financiando isso, né? Vocês arrumaram algum patrocinador? É, a gente procurou apoiadores, né? E aí eles vão estar e daí vão botar a marca deles aí no jornal. Quem são os caras? Pode dizer o nome, sem problema. Ah, cara. Não lembra? Tem a Ideal. Putz, me pegou agora. Mas é uma galera bem de boca que acreditou no projeto aí. Legal. E quem é a galera do seu Jack hoje? Dá os nomes aí. Eu sei que são em 9 ou 10, alguma coisa. São 10. Tem eu, o Guilherme. Tem o Gabriel, que foi um dos fundadores. Aí tem o Rafael Flores, que inclusive foi aquele cara lá que pediu a mulher lá em... Um casamento, né? Um casamento no meio da arena, corajoso. Tem o Ian, que estudou jornalismo, que está dando bastante força para a gente. Agora tem o Casagrande também, o Roberto Casagrande. Tem o Carlos Klan. Tem o Jefito. Cara, tem bastante gente. Tem o Rodrigo agora que entrou também. Tem bastante gente, sim. Até vou esquecer de bastante gente, mas é que são em 10. Não, é uma galera que eu conheço. A maioria dali, eu conheço todos, né? Então a gente deseja que dê tudo certo. Que essa seja a primeira de uma série, né? A ideia é ser o quê? Trimestral? Não. A ideia é ser mensal. Mensal. É. Aí, como geralmente tem um jogo por mês na arena que seja de tarde, assim, até porque cabreiro ser de noite também, aí vai ser... A princípio, a ideia é ser mensal. Mas daí a galera também que quiser saber mais, assim, do... Sobre quando que vai ter, quando que não vai ter, pode acessar o Twitter, que é o twitter.com.br.sojec. E a página no Facebook, que é facebook.com.br.sojec. E o próprio site, que é o www.sojec.com. www.sojec.com. Beleza. Então, vamos lá. Falando um pouquinho aí do nosso projeto, nós estivemos essa semana aí, eu e o seu Arnaldo, inclusive queria mandar um abraço aí, aqui não é o programa dos abraços, mas o seu Arnaldo é uma pessoa finíssima, tem de ano passado, já esteve na minha casa, a gente foi na casa da dona Marlene. A dona Marlene mora ali no Boa Vista, na frente do casqueiro ali, numa casa grandona assim, mas toda cheia de problemas, né? Ela tem, moram dentro da mesma casa, 19 pessoas, inclusive tem pessoas com doenças, com HIV positivo, etc. E eles passam um monte de dificuldade, o seu Arnaldo sempre ajuda. Eu já fui lá, numa outra oportunidade, e a gente foi de novo. Quarta-feira, ontem, a gente foi à tarde lá. Muito legal, no meu Facebook estão as fotos lá, e a gente vai ajudar, inclusive, um pouco mais, né? Agora, conhecendo mais a realidade, assim o seu Arnaldo reapareceu, vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar esse pessoal ali. Hoje também a gente ajudou uma senhora da APAI, que é cadeirante, e tem um filho cadeirante. A gente já tinha ajudado em outras oportunidades, e hoje a gente deu uma cesta básica reforçada daquela nossa primeira linha lá. Foi legal. feijoada solitária, solitária, uma feijoada, dia 4 de julho de 2015, feijoada solidária, né? Dia 4 de julho de 2015, 11 da manhã, Associação dos Servidores Públicos de Joinville, Lanchonete Patricios, já estão à venda. Os primeiros 300 que comprarem feijoada vão ter direito à camisa, a camisa bonita, tá? Esse ano, quem vai trabalhar na feijoada, a camisa vermelha, e quem vai comer a feijoada lá, a galera, os convidados, aqueles que vão pagar, camisa preta. Já está tudo decidido, né? Grupo Pura Malícia, a partir das 11 da manhã. Inclusive, o Grupo Pura Malícia, semana que vem no programa, vem aqui, mas vamos tentar fazer um especialzinho aí, eles vêm dar um sonzinho pra gente aí. Semana que vem, vamos falar com a diretoria aí, pra ver se o programa consegue ser um pouquinho maior, já fomos autorizados. Então, vão ter uma pagodeira semana que vem aí. Grupo Pura Malícia. Agora, vamos falar um pouquinho, antes de falar de Jack, dá um microfone ali, por favor. Só um pitacozinho, Seleção Brasileira, Copa América. Sergão. Boa noite, pessoal. Do jogo de ontem, não vou falar muita coisa, porque eu vi muito pouco, né? A gente estava com uma reuniãozinha aqui pra um evento que vai ter da TV aqui, a gente assistiu só rapidamente o jogo, né? Mas eu acho que foi um resultado normal inicialmente, a Colômbia é um bom time também, né? E o Brasil não é tudo isso que foi antigamente. Hoje, na América do Sul aqui, o pessoal se equipara bastante. Colômbia, Bolívia, Uruguai, Brasil e Paraguai ali estão num nível quase que iguais, né? Então, não posso falar... Não diria que os amistosos do Dunga foram enganosos, porque só time meia boca... Ah, sim, mas todos os amistosos, não só do Dunga, antes também, né? Que pegava aqueles times que ninguém conhecia pra fazer amistoso, né? Pra encher o... É, o Dunga teve oito amistosos, né? Nove. Nove. Ele estava em vítima, nove partidas. É, mas também, dos nove, ele pegou... Os times que ele pegou de primeira linha não estavam completos também, né? Então, não se diz muita coisa, é enganoso, como foi antes da Copa, é amistoso pra elevar a moral, mas não mostra a realidade. É que nem o Jack no Campeonato Catarinense, né? Ele leva a moral, mas não mostra o que que é. Então, quando pega o negócio já de um padrão, de um nível maior, já sente o baque, né? Mas eu acredito que a seleção tenha condições plenas de... Dar a volta pro cima aí, né? Dar a volta, chegar na final com certeza, isso aí não tem dúvida. Seu Tadeu. É, eu, com relação à seleção brasileira, realmente, eu não acredito, porque hoje nós não temos mais aquela seleção que a gente tinha antigamente, né? Então, hoje, ontem, por exemplo, o jogo de ontem foi, assim, uma vergonha total, né? Só não perderam de um placar mais elástico, não sei porquê. Mas o Neymar, que se esperava tanto, né? Então, sofre, cai, arrumando confusão e é o que ele fez ontem. Então, a seleção brasileira, pra mim, realmente, é zero. Verge, não tem microfone aí? Ah, é? Não é a seleção brasileira, né? Pra mim, é a seleção da CBF. Então, começa por aí. Só que eu discordo aqui do seu Tadeu, né? O Neymar, milionário, foi campeão das Champions pelo nosso Barcelona, né? Isso. Nós que somos os mistos. Nós torcemos pro Barcelona também. O Barcelona, né? Nós somos criticados aí e tal, mas temos a Barça-Jeque aí. Pô, o cara podia estar de férias, podia estar curtindo e tal, porque joga mal, daí não presta. Mas são os mesmos que, quando joga bem, é o melhor do mundo, entendeu? Então, eu sou contra isso, tipo, uma hora é o céu, outra hora é o inferno. Jogou mal, tava nervoso, alguma coisa assim, faz parte. Inclusive, eu andei vendo hoje, o Neymar pode pegar sete anos de cadeia. Pois é, até... Talvez ele tenha recebido a notícia. Exatamente. Ele é um ser humano, cara. Ele é volúvio. Exatamente, né? Eu vi a repercussão depois no Sport TV e ESPN e muitos dos comentaristas citaram essa situação, de que ele soube dessa notícia antes do jogo e ele realmente tava abalado. Só que assim, se tu pegar, prestar atenção nos lances ali, os caras provocaram ele, empurraram, chutaram, pisaram na mão. Pô, bicho, ninguém é moça, né, cara, pra aguentar isso. Tudo bem que aconteceu, não deveria acontecer, mas assim, ó, na boa, eu não critico o Neymar, eu te digo o negócio, se acham que tá ruim com ele, vão ver, é domingo, né, o próximo jogo, vão ver domingo, aguenta Firmino, aguenta William Cabeleira, aguenta... É, como eu digo, né, tu pega lá o Messi, o Messi joga do lado do Agüero, de Maria, tá? Aí, o Neymar tem que jogar do lado do Firmino, entendeu? Pô, peraí, tem mais um outro aí que veio do Grêmio aí, que Deus o livre, como é que é? Fred. O que é isso, cara? Eu nunca tenho nem ouvido falar. E nem é o Fred Cunha, né, caramba? Nem o Cunha não é. Então, falta, né, eu acho que... E rapidamente, assim, eu acho o seguinte, quer preparar, quer botar jogadores mais novos, eu até entendo, agora, a gente sabe que tem muito jogador ali que tá sendo escalado, tá na Copa América, porque é empresário, né, cara, empresário mandou botar e tem que ficar lá. Então, eu era mais assim, pô, bota jogadores mais novos ou revelação, alguma coisa assim, bota um cacá da vida pra dar uma moral, que daí é o cara, na hora do paro ímpar, do cara coroa, não sei o que lá, já vai negociar a camisa do cacá e... Tem mais força. Guilherme, dá o teu de preferência usando o microfone. Cara, até desanima, né? Pra quem, tipo, tinha uma seleção em 2002 que ganhou isso, a seleção tá desaparecendo desde 2002. Não sei, ninguém sabe o que aconteceu. Quer dizer, a gente até sabe, né, que tem tanto escândalo de corrupção com a CBF... Desanimando, desacorçou, né? Como é que é o Rinaldi? Não sei. Gilmar. Gilmar Rinaldi é empresário de jogador. Esse é um caco, né, que tá ali... E tá sendo coordenador da seleção. Como é que pode isso? Explica. Não tem como. É... Ele é o empresário do Adriano, né? Por ele, o Adriano entrava com 200 quilos lá, né, cara? Essa é a bola do jogo. Nosso nobre Mário. Olha, é... É que a seleção brasileira hoje, o que que ela tem? Neymar? Só. Ponto. Quem que é o cara dali? Mais ninguém. Jogou mal ontem, time perdeu. Jogou bem no outro jogo, time ganhou. Não, gol lá no finzinho, né? Mas fez acontecer. Duas jogadas do Neymar, né? Duas jogadas dele. Um gol e uma assistência. Um gol e uma assistência. Se ele tivesse no Cartola... Pois é. Não tava eu com aquela miséria de 32 pontos. Agora com... Jogou mal. Não tem aquele pra substituir, por exemplo, lá tem... Antes lá, antigamente tinha 4 ou 5 diferenciados. Um jogava mal, mas 4 dava o jeito. É... Pior é que a verdade. Só tem ele. Vamos lá. Nosso intervalo. Voltamos em seguida. Daí vamos falar de Jack. Segue em frente, não se ababora. Será que recortar esse amor? Vai saber esperar a sua hora. Estamos de volta com a segunda parte do programa Torcedor Solidário na TV Bobitonga Vivendo Joinville. Queria mandar um abraço pra galera lá do Itaú. A gente participou semana passada lá, galera do Torcedor Solidário, na Feijoada de Itaú. Fazem 3 ou 4 anos que a gente participa, né? O nosso time de futebol. Então, saímos... Quem é o treinador lá, cara? O treinador sou eu, né? Claro. Então, a gente sai daqui, vai lá e ganha dele. Todos os anos ganhamos. Entende? Aliás, faz 4 anos que o nosso time não perde. Então, a gente foi lá, ganhou de novo, sábado. De 11h às 5h. E eu, com o meu amigo Tato, que é um cara lá do Itaú, né? Peguei um parceiro de lá, já, pra não ter problema. Ganhamos o dominó. Tá? Segunda vez. Seguida, já. Então, até ano que vem, né? Com o tricampeonato. Aí teve o sorteio de um ombrelone lá. Uma rifa gigante que tem lá todos os anos. Aí eu ganhei. Então... Carpa, tô dizendo que tu é bi. É verdade ou não? É, bi campeão do dominó. Então é bi campeão. Beleza. Outra coisa. Ontem, a Jaque, a nossa querida Jaque, que tá sempre conosco aqui, né? Fez aniversário. O meu netinho, Guilhermão, também fez aniversário. Então eu queria... A Jaque não veio hoje, mas eu queria cantar os parabéns. Eu acho que... Não, não. Né? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Jaque, com o carinho de toda a galera aqui, né? A Jaque que tá sempre com a gente aí, show de bola. Até semana que vem, porque duas semanas sem vir ela não fica, né? Só lembrando que eu acho que é o terceiro aniversário da Jaque Seno, né? É, por aí. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora, outra coisa, recebemos o feijão pra feijoada. Bravos Grill, o Bravo acabou de entregar aí. Feijão já tá garantido. Falta só os outros condimentos. Agora, vamos falar um pouquinho de Jaque. Meu Deus do céu. Lucas Crespim, Douglas Silva. São reforços ou são apostas? O Douglas, com certeza, é um reforço, né? O Douglas acredito que seja um reforço. Também acha, pelo menos, é um líder. Não, é, é algo que precisa e tem pedigree. Ele tá um pouquinho parado aí e tal, mas ele jogou pelo Vasco já há um bom tempo, né? E eu acredito que seja um bom reforço. O Crespim não tem muito o que dizer, é um guri, né? O maior feito do Crespim, tu sabe o que foi? Pegou o irmão do Neymar, né? Então, de repente, se pegou um pouquinho, contaminou um pouquinho ali, de repente vai fazer alguma coisa. Mas é uma aposta, eu acho que o rapaz tem um... Não, ele tem bola, ele jogou ano passado bem. Esse ano ele jogou quatro partidas até agora, nenhuma de titular. E nisso tudo deu 58 minutos, tá? Então, não deu nada. Então, tem que se arrumar, mas ele tem futebol. Não, é que sim, pelo menos tem uma perspectiva, né? Que venha a ser uma boa revelação. Comparado com o que a gente tem hoje ali, eu acho que é válido, hoje em dia, não é válido apostar em qualquer coisa no Jack, né? Beleza, seu Tadeu. Eu acho que, na realidade, Carpone, eu acho assim, todos que vierem, todos que vierem para mim, desde que venham para jogar, né? São reforços. Eu acho que já vieram tantos jogadores, vieram tantos jogadores e não disseram para que vieram, né? Trípode é reforço ou não? Eu não acho, né? Eu não acho que... Nem jogou até hoje, né? Nem jogou, né? Tanto é que nem jogou. E tem tantos outros ali, né? Que, para mim, eu não sei o que está acontecendo, são jogadores de alguém ali, né? Eu posso até citar nomes, para mim, o Jael também estaria fora desse time aí, né? Com certeza estaria fora desse time. E alguns outros ali, né? Então, não sei se pode falar um pouco mais. Pode falar, o que quiser. Eu acho assim, na realidade, a gente viu, na realidade, que não era a troca de técnico que ia resolver o problema. Tanto é que não resolveu. Eu sempre já comentei contigo também, comentei com alguns companheiros, colegas aqui, que o que está faltando hoje, na realidade, no Joinville, a gente está vendo muito bem, é a preparação física. Isso é a falta de preparação, porque a gente vê os caras correm 30 minutos ou 20 minutos, estão mortos. Se eles correm bem no primeiro tempo, no segundo estão mortos. Se eles correm bem no segundo, ou vice-versa. Eu acho que o Hermeson Maria, tempo esgotado, não ia mudar nada, ele ficar, não ficar, tinha que dar uma mexida, tinha que fazer alguma coisa. Então, o Hermeson Maria, para mim, não é técnico de Série A. Não tem a experiência que o Jack precisava. Não estou dizendo que o Adilson é a melhor cara do time, mas ele tem um conhecimento diferente. Ele já esteve lá. O problema todo foi a falta de qualidade dos reforços que o Jack trouxe. Eu não considero o tripo de reforço. Tem de brigar, brigar para ter o Rafa Costa com não sei quem, com não sei quem, pagaram uma fortuna. O cara está aí, nós estamos em junho, ele fez dois gols. Agora foi mandado embora. Aí vem, daí tem os erros. Que chega nessa hora, não é ninguém. Mas é quem contratou. É o César Sampaio. Alguém está errado nessa história. Nem todos que vêm se encaixam. O futebol é assim. Entende? O Rafa Costa assinou com o Ceará. Então, pode ser que vá lá e faça. A gente está vendo muitos jogadores que saem daqui e vão para os clubes e estão jogando bem, fazendo gols. Então, é outra coisa também. Até depois, eles vão falar por aqui também. É até interessante complementar. E eu não entendi até hoje por que o Saci também foi mandado, saiu ou foi mandado. Eu também não entendo. Para mim, caberia muito bem nesse time. Eu também acho que o Saci era o melhor lateral esquerdo que o Jack tinha. Só que tu via a torcida toda. Vai embora, vai embora, vai embora, por causa daquelas duas. Entende? Queimaram o cara. Entende? E alguém andou escutando isso em algum lugar. E deve ter tido um outro problema lá, que a gente não sabe. Mas, Veste, diga. Olha, em relação à má campanha do Jack, concordo contigo. Emerson Maria fez um belo trabalho na Série B. O cara foi campeão, né? Já o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Catarinense também chegou na final. Se a gente vai ser efetivado como campeão ou não é outra coisa. Mas eu concordo também que, assim, tinha que fazer a mudança. Se o Adilson Batista também não era o melhor nome, não sei. Mas concordo. Tem que tentar, né? Em relação ao treinador, eu assino embaixo do que você falou. E também assino embaixo em relação às contratações. A maioria dessas contratações são apenas contratações. Reforço para mim é que quando o cara chega aqui e vem com um brevê de titular absoluto e vai chegar e vai chegar para jogar. Perguntei para os meus assessores especialistas em Vasco. O amigo Jean Faísca, da 89. Falei com o Serjão. Falei com o Carpa também, né? E o Rogério Mistão lá também. E eles falaram que o zagueiro aí tem brevê para ser titular e se bobear para ser capitão. Que é um jogador de liderança, né? E vem para ser titular. O outro lá, que veio do Atlético de Janeiro. Crispim. Veio do Santos. Eu procurei o Luiz Adhemar, que é narrador da Sport TV. E ele é presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Ele fez um post no blog dele sobre a contratação do Jack. Do Crispim. E ele falou que é bom para o Jack, é bom para o jogador e é bom para o Santos. É, porque... Porque no Santos ele não tinha espaço. É, e ele renovou com o Santos agora, inclusive. O Santos fez questão de renovar antes de emprestar, né? Então algum valor tem que ter, né? Exatamente. Porque não é fácil você chegar no Santos, pegar a camisa e jogar. Também não é assim. Ano passado, na Série B, ele estava no Vasco, né, Serjão? Sim. E daí o Adilson conhece o futebol, então eu acredito que tem um potencial ali para vir a ser titular. Ah, teve mais um... Aquele volante de Mituba, que chegou aí, como é que é o... Fabrício. Fabrício. O volante, né? É. Ele foi já um bom jogador, participou em clubes grandes, só que está há muito tempo parado. Oito meses. Muito tempo parado, né? E ele mesmo confessou que ele não voltou a jogar porque não teve nenhuma proposta interessante. A do Joinville foi a primeira proposta interessante que chegou para ele. Então ele confessou, olha, jogar em qualquer time para não receber, ele é também um cara tarimbado, é um cara tal. O problema é muito tempo sem jogar, né, cara? Um cara que teve lesão durante a carreira, então se ele conseguir jogar, eu acredito que também é um reforço. O problema é muito tempo parado e a idade também já não ajuda tanto. 32 anos eu acho que... Mas eu digo pelo fato da lesão, né? É. Daí isso acaba atrapalhando. Guilherme, o que é reforço aí, o que vale e o que não vale? É, difícil falar, tem que esperar jogar, mas o Douglas Silva, eu acredito que se jogar o que ele sabe, ele com certeza vai ser titular absoluto, porque tu vê a nossa zaga Dunkler e Gucci, chega a dar um desânimo. O Gucci, a galera critica, 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 mas acha que é um dos melhores zagueiros que tem. O Bruno Aguiarro que estava fazendo... Jogou todas as partidas da Série A até agora. Pois é, aí tu vê assim o dano... Ninguém mais pode contratar o Gucci, tu vê que desgraça. O... Eu estava vendo ali na internet... O tradicional estava interessado, estava interessado no Gucci, mas parece que não deu certo. Que levasse. A indicação do Roger, né? O Roger, a indicação do Roger. Eu estava vendo depois do jogo contra o Corinthians, um torcedor do Corinthians falou assim, ah, se não sei quem lá sair do Corinthians, podia trazer esse Gucci do Joinville. Mas e tu vê, cara? O Gucci é um dos jogadores mais criticados do elenco e a galera gosta dele. Então, assim, se um dos mais criticados do elenco é um dos melhores... Tu imagina isso? Aí, bom, o Crispim é igual falaram. Ele pode dar muito certo, porque assim, ele pode querer se destacar aqui. Pô, é uma boa vitrine pra ele, mas... Se tiver vontade, né? Só que também pode ser um Eduardo Ramos da vida, né? O Eduardo Ramos... Bem lembrado. É, bem lembrado. Eduardo Ramos não deu em nada. Aí tu vê o resto do time, tu pensa assim, quem que chegou pra... Pra ser titular da Série A e chegou assim, a galera falando, pô, esse vai ser titular. Que eu me lembro assim, ó, o Douglas Silva foi primeiro, tá? Tô com certeza sem falar, ah, esse vai ser titular e o Douglas Silva foi primeiro. É, verdade, verdadeira. Daí, Mário? Olha, eu acho que a gente tem que esperar. Tantas decepções, vamos dizer assim, acho que vamos esperar, viu? Mas daqui a pouco acaba o campeonato. Não sei se tem que esperar. Mas, como eu já falei no outro programa ali, eu tô vendo uma luz no fim do túnel. É o trem, não? Não é o trem? Não, não é o trem, não. Depois que trocou o Emerson Maria, parece que o pessoal começou a... É, renovou a vontade, né? Começou a jogar com vontade, a jogar sem medo. Uns dois ou três ali, esse zagueiro aí, parece que pelo que o pessoal tá falando é bom. É, tem aquele... Donato. Donato, né? Cadê? Sei lá. Falaram pra o Leonardo, não sei. No treinamentos, essa semana ele já começou a treinar com bola, né? É. Ele fez umas duas semanas do que ele chama de transição, que é sair do departamento físico pra treinar com o grupo principal. E agora já tá treinando com bola. Eu acho que logo, logo vai estar à disposição. O técnico tá treinando num 3-5-2 aí, né? Talvez tenhamos... Se ele conseguir acertar isso... Darlei, Douglas, Silvio e Gutt. Meu Deus. Eu não sei se isso é bom. Se ele conseguir acertar isso, o Jack joga domingo já num 3-5-2. Cara, se tu quer arrumar o time, tu tem que começar. Eu conversava muito com o Arthurzinho. Pela cozinha, né, Carpa? O Arthurzinho disse assim, ó, cheguei aqui, o time tava um lixo. Em Crenquino, né? Tava um lixo. Eu comecei arrumando a defesa. E depois fui arrumando, fui arrumando. Só que como, né, ele disse, só que eu tinha o Lima. Fazedor de gol, né? Fazedor de gol. Hoje o Jack não tem esse cara, né? Todo mundo criticou, mete a lenha, fala e tal. Mas o Lima jogou 182 partidas e fez 140 gols. Independente de quem contra foi. Tá, ele fez. Né? Hoje, em jogo treino aí, saiu um azeinho com um gol místico ainda, né? Então, eu acho que esse time aí, eu falei outra vez, está uma colcha de retalhos. Velha e rasgada. Então tem que ajeitar. E o Adilson vai começar pela cozinha. E até porque a gente não tem meia que abasteça o ataque, né, Carpa? Então, eu não sou muito fã de três zagueiros. Prepara o físico, o riso. Isso, mas se tu tem três zagueiros e estão bem treinados pra cobertura, nós temos laterais que apoiam. Ah, não são os melhores laterais do mundo? Mas eles abastecem o ataque melhor do que os meias que a gente tem no elenco. É, é por aí. E, de repente, vão ver. Nós temos o melhor lateral direito. Daí, mas tá com uma gripe aí, né? Tô ligado nessa gripe aí, tô sabendo. E nós vamos embora. Até semana que vem. Tchau pra vocês. Galera, sou o Jack. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, Guilherme. Somos simples, humildes, mas tais em casa. Obrigado mesmo pela presença. Até semana.